No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. Na pauta do programa de hoje, o programa recém-lançado Brasil Carinhoso, também a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável ao Rio mais 20, além do Brasil sem miséria. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministra, já vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Tupi do Rio, onde está Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff lançou o Brasil Carinhoso, que é um programa que tem o objetivo de beneficiar 2 milhões de famílias que vivem em extrema pobreza. E principalmente, uma das metas mais importantes interessantes desse plano, que eu gostaria de destacar com a senhora, é justamente a oferta de suplementação de vitaminas e também medicação gratuita contra a asma. Esse objetivo específico de tratar e atender a essas crianças dessa geração, qual é o planejamento, a meta desse plano de atender a essas crianças especificamente? O que inspirou o governo a dedicar-se a esse aspecto da alimentação e da suplementação de vitaminas para essas crianças? Bom dia, Ana Rodrigues. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupi. Essa é uma pergunta estratégica. O Brasil Carinhoso, na verdade, tem três grandes linhas. Uma é de transferência de renda para as famílias pobres. A outra é toda uma área de educação, em especial creches, mas nós também estamos muito preocupados com a saúde e com a suplementação de micronutrientes para crianças. Nessa agenda de saúde, nós estamos distribuindo vitamina A, que é uma megadose de vitamina A, que será oferecida para as crianças simultaneamente às campanhas de vacinação. Então, agora em agosto, quando nós tivermos uma campanha de vacinação, as mães com as crianças até cinco anos já receberão a megadose. Não é mais uma injeção, não é uma aplicação de vacina, é um suplemento alimentar muito importante, porque veja bem, somente com a suplementação dessa vitamina A, nós poderemos reduzir em quase 25% as mortes de crianças no Brasil. Então, essa é uma ação muito, muito importante, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, e o Brasil distribui a vitamina A para regiões endêmicas, para crianças muito pobres, mas agora vai para o Brasil todo. A outra ação é a distribuição disso, o fato ferroso, para combater a anemia de crianças, que é um outro problema importante, grave, crianças de várias classes, mas em especial as pobres, mas isso será distribuído nos postos de saúde. E a terceira ação importante nas unidades básicas de saúde, a terceira ação importante é o trabalho que nós estamos fazendo no Aqui Tem Farmácia Popular com distribuição gratuita de remédio para asma, agora esse só com receita médica, né? Nós não queremos que as mães, que as avós façam automedicação com as suas crianças. Tem que ir no médico, indo no médico, identificando a necessidade de, se a criança tem mesmo asma, é que pode retirar o medicamento de forma gratuita. Junto com isso, eu queria completar, Ana, tem uma outra ação importante que também envolve crianças e suplementação alimentar, que é o aumento da merenda escolar nas escolas. Nós estamos aumentando em 66,7% os recursos para os municípios comprarem merenda escolar. Nossa merenda escolar para creches já melhorou muito. Quando o presidente Lula sumiu, o governo federal não repassava nada para as creches, era zero repasse para creches. Agora nós já estamos repassando R$ 1,00 por dia para as crianças, isso é um apoio aos municípios. E a alimentação melhorou muito em creches, inclusive comprando a agricultura familiar. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, você tem outra pergunta? Sim, Kátia. O Brasil vai apresentar, ministro Teresa Campelo, uma proposta para que os países apoiem a criação de um piso de proteção socioambiental nos moldes do Bolsa Verde, que associa a preservação ambiental com as áreas social e econômica. Dentro desse ainda complexo debate da Associação de Desenvolvimento Sustentável com Crescimento Econômico, como é essa proposta e essa criação desse piso de proteção socioambiental, como ele pode ser aplicado e as possibilidades dele a partir da Rio Mais Vinte? Ana, as pessoas geralmente separam o debate ambiental do debate social quando vão fazer a discussão de preservação do meio ambiente. Nós, no Brasil, acho que temos uma iniciativa muito importante, que é a de juntar essas duas agendas toda vez que a gente discute. Não dá para discutir o ambiental separado do social. Quanto mais pobre a sociedade, mais ela tende a também degradar, não só por pobre, em todos os sentidos, pobre do ponto de vista de educação ambiental, as famílias pobres são jogadas para áreas que são cada vez mais degradadas. Então, melhorar a vida das pessoas, mas melhorar de forma sustentável, é uma ação muito, muito importante. Então, a ideia do piso socioambiental tenta juntar essas duas coisas. O Brasil tem uma experiência ótima, que é a experiência do Bolsa Verde, onde a gente complementa o Bolsa Família com um repasse de recursos para que as famílias que moram em áreas de preservação, nas nossas florestas, nos ajudem a cuidar dessas florestas. E outros países têm outras experiências muito parecidas. Então, nós estamos tentando juntar esses debates e oferecer isso como uma sugestão. Nós queremos melhorar a vida das pessoas, tirar as pessoas da pobreza, e, ao mesmo tempo, cuidar do planeta. Como juntar essas duas coisas é o debate que nós estamos querendo implementar com o piso de proteção socioambiental. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando as emissoras que estão no nosso programa e que querem entrar, pegar a gente no satélite. Nosso sinal está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministra, vamos agora a Manaus, no Amazonas, conversar com a rádio Amazonas FM, onde está Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Kátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministra. Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes da rádio Amazonas. Ministra, sobre o programa Brasil Carinhoso, lançado ontem pela presidente Dilma, chama a atenção o número de creches a serem construídas, em acordo com a Prefeitura, mais de 1.500. Como é que ficará esta distribuição de creches em termos regionais, ministra? Ou seja, por exemplo, quantas devem ser construídas aqui em Manaus? Patrick, eu estou sem os dados de construção de creches, nos comprometemos a enviar para vocês, na sequência, vou solicitar o nosso ministro Mercadante, mas eu queria aproveitar e falar um pouco da agenda geral de creches. Além da distribuição, além desse apoio do governo federal para a construção de creches, ontem, no Brasil Carinhoso, nós tomamos algumas atitudes que, na nossa avaliação, vão melhorar muito a oferta de creches, porque você sabe que essa é uma das áreas que nós precisamos ainda avançar no Brasil. Nós já temos todas as nossas crianças no ensino fundamental em sala de aula, na pré-escola já estamos chegando perto da universalização, 80%, mais de 80% das crianças já estão na pré-escola, mas nas creches nós temos 23% só das crianças no Brasil em creches, portanto, falta oferta de creches e esse é o grande esforço da presidenta Dilma. Para ajudar a melhorar essa oferta, não só nós ontem assinamos com os prefeitos a construção de mais 1.500 creches, como nós mudamos o custeio das creches, que é uma das preocupações do prefeito, o que acontecia antes. A criança, quando entrava em creche, ela só começava a contar, ela entrava hoje na creche, só começava a contar daqui a um ano, daqui a um ano e meio no censo escolar. E, com isso, o prefeito ficava sem recursos para custear suas creches. Então, o que mudou a partir de ontem? Nós passamos a custear, a passar recursos para manutenção, que é o grande gasto em creches, que é gasto com fraldas, que é gasto com alimentação, que é gasto para pagar pessoal, que tome conta das nossas crianças. E, no caso de creches, a gente precisa de mais gente por aluno, certo? As crianças são pequenininhas, precisam de apoio. Portanto, a manutenção dessas creches é muito cara. Agora, nós estamos antecipando esses recursos e a grande novidade é que nós decidimos, para as crianças do Bolsa Família, que são as crianças pobres, passar 50% a mais do dinheiro, dá R$ 1.362 a mais por ano para cada uma das nossas crianças. E isso vai melhorar muito o atendimento e nós acreditamos a oferta de creches. E eu acho que uma questão que tem sido pouco divulgada é que esse recurso vai ser repassado não só para creches públicas do município, mas para creches conveniados. Portanto, as instituições privadas que abram novas vagas, que acolham nossas crianças pobres do Bolsa Família, também poderão receber esses recursos. Patrick, você tem outra pergunta? Sim, Kátia. Sobre a agenda do governo brasileiro na Rio+, 20, ministra, a senhora tem dito que não é mais aceitável discutir agendas econômica, ambiental e social de forma separada. Sobre a Amazônia, fala-se muito em preservar a floresta e nós também pensamos desta forma, mas é preciso lembrar dos milhares de cidadãos brasileiros que vivem aqui na floresta e também precisam de amparo financeiro e social. Como é que a senhora vê essa situação? E mais, ministra, para nós aqui, a Amazônia não é patrimônio da humanidade coisa nenhuma, não. A Amazônia é patrimônio do povo brasileiro, a serviço da humanidade. Gostaria que a senhora comentasse isso. Patrick, não são só milhares, são milhões de pessoas, são 24 milhões de brasileiros que nós temos na Amazônia, contando todos os estados no bioma Amazônia. E, para nós, é muito importante que essas pessoas tenham, uma parte delas grande é pobre, 17% das pessoas que moram nos estados do norte são extremamente pobres. Para que a gente possa preservar o meio ambiente, nós também precisamos garantir que essas pessoas tenham acesso a bem-estar, tenham acesso a energia, tenham acesso a boas condições de vida e tenham acesso a emprego e renda. Portanto, uma das agendas que nós estamos propondo é exatamente casal social com ambiental. Tem, como eu já tinha comentado, a proposta que já está em andamento aí no estado do Amazonas, no Pará, do Bolsa Verde, que é um Bolsa Família, mais um complemento para que essas famílias tomem conta da floresta. Mas várias outras ações nós estamos desenvolvendo, como é a agenda de produtos da sociobiodiversidade. Nós estamos trabalhando e estimulando o desenvolvimento das nossas cadeias de produtos da sociobiodiversidade, como é a castanha do Brasil, como é a borracha, como são as frutas tropicais, como é o pescado na Amazônia, que vai viabilizar que essas famílias pobres e que o conjunto das famílias que moram aí no estado do Amazonas e nos estados da Amazônia possam se desenvolver, possam ter emprego, possam alimentar a sua família, possam viver melhor e, ao mesmo tempo, possam preservar o meio ambiente. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Cátia Sartori, nossa convidada de hoje, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministra, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Ana Nery, bom dia. Bom dia para você também, Cátia. Bom dia, ministra. Vamos falar, então, sobre o programa Brasil Carinhoso. Fala-se muito no repasso desse dinheiro, depois de que a presidenta anunciou no Dia das Mães, principalmente para famílias do Norte e do Nordeste. O que nós queremos saber é explicação concreta de como será a concessão deste benefício. As famílias serão as mesmas do Bolsa Família? Há um pré-cadastro para o recebimento? Ou será feito um cadastramento nessas regiões? E para a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, também haverá benefício? Bom dia, Ana Nery. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Brasil Carinhoso é para todas as crianças de 0 a 6 anos em todo o Brasil, não só no Norte e Nordeste. Todas as famílias extremamente pobres, independente do Estado, que tenham crianças de 0 a 6 anos, são beneficiárias do programa. Aliás, para a área de creche e para a área de saúde, todas as crianças, pobres ou não, têm direito à vitamina A, têm direito ao sulfato ferroso, têm direito às complementações nutricionais e vão estar recebendo o nosso apoio com antecipação do Fundeb. As crianças extremamente pobres do Bolsa Família é que receberão essa complementação do Bolsa Família, mas isso vale para o Brasil todo, não só para o Norte e Nordeste. No Estado de São Paulo, por exemplo, nós temos um milhão de pessoas extremamente pobres, uma parte importante delas já recebem Bolsa Família, são também um milhão e duzentas mil famílias no Bolsa Família, uma parte delas tem crianças de 0 a 6 anos e receberão automaticamente este benefício que complementa a renda de cada uma das pessoas até R$ 70. Então, quem já está no Bolsa Família não tem que tomar nenhuma providência, já vai receber a partir de junho os recursos a mais se essas famílias não tiverem ainda uma renda por cada um dos seus membros de até R$ 70. Então, quem já está no Cadastro Único, quem já está no Bolsa Família, automaticamente vai receber. As famílias que são extremamente pobres e que ainda não estão no Bolsa Família, nós estamos fazendo busca ativa com o apoio dos estados, com o apoio dos municípios, nós queremos que essas famílias extremamente pobres sejam conhecidas do estado, não só para receber renda, mas para receber o conjunto das outras ações que envolvem qualificação profissional, que envolvem, no caso das famílias do campo, fomento, distribuição de sementes, quer dizer, são várias ações em especial para as nossas crianças. Então, o Brasil Caneoso está voltado para todo o Brasil, as famílias têm que estar inscritas no Cadastro Único, quem recebe o Bolsa Família não tem que tomar nenhuma atitude. O que é o benefício? O benefício é que a gente vai complementar a renda dessa família até que chegue em R$ 70,00 para cada uma das pessoas, se a família tiver criança de 0 a 6 anos. Então, o que a família, para saber o que vai receber, tem que fazer? Pegar a sua renda no Cadastro Único, o que já recebe com o Bolsa Família, dividir pelo número de pessoas. Se não chegar em R$ 70,00, vai receber a complementação. Agora, ela não precisa requerer. Esse benefício vai ser pago automaticamente. Você tem outra pergunta, Naneri, da Rádio Bandeirantes de São Paulo? Tenho sim, Kátia. Me desculpe, mas eu vou só incluir duas perguntas nesta última. Eu só queria saber, em relação ao Brasil Carinhoso, se haverá um pedido de uma contrapartida por parte do governo, por exemplo, que as crianças sejam matriculadas em escolas. Qual será o requisito que a família terá de cumprir para receber esse valor? E sobre a distribuição de medicamentos, vitamina A, que será na campanha de vacinação, será já na próxima campanha de vacinação que essa vitamina será distribuída? Isso mesmo, isso mesmo, Ana. Na próxima campanha de vacinação, em agosto, nós já vamos ter a distribuição da megadose de vitamina A. O sulfato ferroso já está disponível nas unidades básicas de saúde, nas nossas UBSs, nos postos de saúde, mas tem que ser com acompanhamento médico, porque algumas crianças não podem receber essa suplementação. Então, isso tem que passar por uma avaliação do médico, da pessoa responsável pelo atendimento de saúde da criança, pelo médico de saúde da família. No caso do Bolsa Família, nós não temos oferta de creche suficiente para exigir que as famílias coloquem suas crianças nas creches. Para essa faixa etária, inclusive, é de livre opção da família deixar a criança na creche ou não. Isso acontece com todas as famílias, ricas ou não. Nessa primeira faixa etária, às vezes, a opção da família é deixar com o avô, deixar com a avó, ter uma pessoa em casa que tome conta. Muitas mães, no entanto, querem colocar as crianças nas creches, precisam colocar a criança na creche para estudar, e é esse esforço que nós estamos fazendo agora com o aumento da oferta de creches e de vagas em creches para as crianças pobres. Então, existe um esforço do governo federal em melhorar o atendimento das crianças, em ofertar creches, até porque isso vai melhorar o desempenho dessas crianças. Na creche ela vai comer melhor, na creche ela vai ter espaço não só para se alimentar melhor, mas como para se desenvolver melhor. Agora, nós não estamos exigindo contrapartida. As crianças de 0 a 6 anos são crianças que nós queremos que o seu atendimento, que a sua alimentação melhore, por isso nós tomamos a decisão de aumentar o recurso dessa família para tirar a família da pobreza, melhorar a situação e o bem-estar dessa família, para que essa criança também seja bem atendida. Este é o programa. Bom dia, ministro. Nossa convidada de hoje é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Lembrando às emissoras de rádio que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministra, vamos à Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio Cidade AM de Fortaleza, Messias Pontes. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Tereza Campelo. Bom dia, Messias. O governo federal, ele ofereceu à Fortaleza e liberou recursos para a instalação de 80 creches aqui na capital. Mas somente 17 foram instaladas. Os recursos das outras 63 foram devolvidos para Brasília. No caso da... Bem, o que alega a prefeitura é que não tinha terreno. Não seria o caso, ministro, desse recurso ser encaminhado ao governo do Estado para que as creches fossem bancadas aqui pelo governo do Estado? Bom dia, Messias. Esse problema de terreno para a construção de creches é um problema real, não é só um problema de Fortaleza, é um problema de várias cidades no Brasil, até porque, muitas vezes, aonde a gente precisa construir creches, você precisa construir... Não adianta você construir uma creche longe de onde a família está, desse bairro pobre, portanto, há localização de creches. Se a prefeitura está tendo problema, certamente o governo do Estado também terá o mesmo tipo de problema, o problema de oferta de espaços. Agora, ontem, a medida que a nossa presidenta tomou, que é a de antecipação de recursos de custeio e viabilizando, inclusive, que as creches conveniadas possam ampliar ofertas para crianças, em especial para as crianças pobres, pode nos ajudar bastante a resolver esse problema. Você pode alugar... Não é só a construção de creches que vai poder ser feita agora. Vocês vão poder... Tanto os municípios quanto as entidades conveniadas vão poder alugar imóveis, certo? Vão poder reformar imóveis. Não precisamos só trabalhar com a ideia de construção de novas creches. Com isso, nós pretendemos ampliar... Acreditamos que vamos ampliar a oferta de vagas, não só com a construção, porque a construção, além do problema de terreno, tem ainda o tempo de construção e nós queremos viabilizar que essas creches sejam disponibilizadas, que essas vagas sejam disponibilizadas o mais rápido possível. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, nossa convidada de hoje, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora a Porto Velho, em Rondônia, falar com a rádio CAIARI, AM de Porto Velho, onde está a Thaís Leite. Bom dia, Thaís. Bom dia, bom dia, ministra. Bem, ministra, gostaria de saber sobre o Bolsa Família, que será criado para o nosso Estado e também agora o novo programa, o Brasil Carinhoso, que também como vai beneficiar o Estado, o Rondoniense. Bom, o Estado será beneficiado certamente com as três medidas do Brasil Carinhoso. Estou lembrando, transferência de renda, que é o aumento de Bolsa Família, garantindo que todas as famílias extremamente pobres que tenham filhos entre 0 e 6 anos e 11 meses, recebam recursos suficientes para que cada membro da sua família tenha no mínimo R$ 70,00 para viver. A segunda medida é a ampliação e o estímulo para ampliação de vagas em creches. Nós estamos antecipando os recursos do Fundeb. Antes mesmo das crianças contarem no censo escolar, o município que ampliar vagas para creches vai poder receber esse recurso. São R$ 2.700,00 por ano, por vaga, por criança, que está sendo antecipado. E para as crianças do Bolsa Família, nós vamos repassar 50% a mais, que é R$ 1.362,00 a mais por ano por criança, para que essas vagas em creches possam ser bem remuneradas. Esse recurso, inclusive, do Ministério do Desenvolvimento Social, que é um recurso do Brasil Sem Miséria para creches, ele não é um recurso preso para a área de educação. As creches vão poder, por exemplo, comprar fraldas, vão poder custear, não só melhorar a alimentação, melhorar o atendimento das crianças, comprar brinquedo, mas comprar alguns itens, como é o caso de fralda, que a gente não poderia comprar, não pode comprar com os recursos da educação. Além, como eu disse, da suplementação de micronutrientes, que é distribuição de vitamina A, distribuição de sulfato ferroso, melhoria da merenda escolar, que isso vale para o Brasil todo, em especial para a região norte, que é uma das regiões onde a gente tem uma parcela da população pobre muito grande. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nossa convidada de hoje é a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br Ministra, vamos agora a Alagoas, Maceió, conversar com a radiodifusora M de Maceió, Marcos Vasconcelos. Bom dia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Bom dia, Marcos. Alagoas, aqui em Alagoas, o governo federal, o presidente Dilma lançou o projeto das creches, Acontece que os prefeitos não estão tão interessados em ter essas creches, tanto é que praticamente poucos projetos foram enviados à Brasília para ter direito à construção dessas creches, porque os governos dos municípios não estão interessados em manter. Eles a Alago que não tem, não dispõem de recursos para manter essas creches. Como é que o governo pode forçar de uma forma fazer com que esses prefeitos apresentem projetos e que essas creches estejam disponíveis para a população de baixa renda? Marcos, a tua pergunta é muito importante, porque os anúncios que a presidenta Dilma fez ontem, na nossa avaliação, eles resolvem exatamente esse problema. Veja bem, a creche é um período muito curto na vida das nossas crianças. A creche atende crianças entre zero e três anos, geralmente a criança vai para a creche com quatro meses, seis meses, e fica até os três anos. O que acontecia antes? O governo federal só repassava recursos do Fundeb quando a criança entrava no censo escolar. Às vezes, a criança entra na creche hoje e só começava a computar no censo escolar daqui a um ano. Então, o prefeito abria a vaga e, durante um ano, ele tinha que custear essa vaga, ele tinha que manter essa vaga somente com recursos do município. Então, o governo federal fez um esforço muito grande para a construção de creches, ofertou as creches do PAC-2, e os prefeitos ficavam preocupados, porque iniciavam a construção, mas todo o período de manutenção dessa criança na escola, ele queria custear. Então, o que o governo federal fez? Resolveu antecipar os recursos de manutenção. Então, além de ofertar a creche, ofertar os recursos para a construção da creche através do PAC-2, nós também estamos repassando recursos antecipados para manter essa criança em sala de aula, ajudar na manutenção, ou seja, recursos para contratar professor, recursos para alimentação, recursos para material de limpeza, recursos para garantir essa instituição de educação funcionando, essa creche funcionando. Agora, nós começamos a repassar esse recurso para creches que não são as creches do PAC-2. As novas vagas em creche que o prefeito resolvi abrir em imóveis que ele alugar, imóveis que ele receber emprestado, ou creches conveniadas, que são creches privadas, algumas instituições religiosas que sejam conveniadas com o município, também vão poder receber esse recurso. Com isso, nós acreditamos que nós vamos conseguir resolver esse problema e ampliar o número de vagas. Marcos Vasconcelos, da Rádio Difusora AM de Maceió. Você tem outra pergunta para a ministra? Não, não. Só essa, então. Obrigada, então, pela participação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nós estamos hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que este programa também está na TV NBR, a TV do Governo Federal, que reapresenta a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e também no domingo pela manhã, às sete horas da manhã. Vinícius, eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com a senhora sobre qual foi o motivo que o governo tomou para estar priorizando a primeira infância na área social. Kátia, é superimportante a gente entender o que aconteceu. O que acontece, o primeiro grande motivo é que é nessa fase que as crianças têm o maior desenvolvimento não cognitivo, ou seja, ela aprende a entender o mundo, ela aprende a se posicionar, ela tem o maior desenvolvimento do seu cérebro e é a fase onde, se a gente não alimentar bem essa criança, se a gente não der afeto, não der carinho, não der estímulo, a gente perde uma oportunidade muito grande. Algumas coisas a gente aprende depois. Eu aprendi a ler numa determinada fase, eu posso aprender em adulto. Agora, algumas coisas, se a gente não aprender nessa idade, se a gente não desenvolver nessa idade, a gente não consegue desenvolver mais. Portanto, é fundamental que a gente consiga apostar no desenvolvimento das nossas crianças. Essa fase também é a fase onde a falta de nutrientes, a falta de uma boa alimentação pode prejudicar essa criança para o resto da vida. Portanto, alimentar essa criança, dar estímulo, ajudar essa criança a conhecer o mundo, a se divertir, a brincar, é muito, muito importante. Além de afeto, carinho, acolhimento, limpeza, essa criança está bem cuidada. Então, nós estamos apostando na melhoria do futuro do nosso país apostando nas nossas crianças. O segundo grande motivo é que é na faixa dos 0 a 6 anos que nós temos a maior parte da nossa população extremamente pobre. A pobreza no Brasil, ela se concentra nas crianças. Por quê? Porque a proteção social para os idosos, ela é muito ampla no Brasil. A aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada, ele conseguiu alcançar o conjunto dos nossos idosos. Então, ao contrário de outros lugares no mundo, os idosos no Brasil, eles estão bem cuidados e eles estão protegidos. Então, a faixa etária no Brasil mais desprotegida é a das crianças. Então, é muito importante que a gente consiga chegar nessas crianças, além do que é nessa faixa também que as crianças ainda não têm cobertura educacional, que é isso que nós estamos garantindo para o Brasil carinhoso. Obrigada, ministra. E para quem ligou agora o rádio, nós estamos hoje com a ministra Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos também na televisão, na TV NBR. Ministra, vamos à Petrolina em Pernambuco conversar com Marcelo Damasceno da Rádio Emissora Rural de Petrolina. Você está ao vivo com a gente, né, Marcelo? Bom dia. Muito bom dia e bom dia à ministra Tereza Campelo. Bom dia. Alguns setores da imprensa, alguns setores falam muito de que é assistencialismo, é mais um oportunismo do governo federal para tentar cooptar forças, é um ano eleitoral. Como que a senhora reage a essas avaliações críticas em cima de um programa dessa natureza e arrojado como é o Brasil Carinhoso? Obrigado pela pergunta, Marcelo. É uma oportunidade da gente explicar, inclusive, os motivos que nos levaram a lançar o Brasil Carinhoso agora. Quando a gente lançou o Bolsa Família em 2003, muita gente dizia que o Bolsa Família era assistencialista, muita gente dizia que ele era eleitoreiro. Nove anos depois, nós conseguimos, hoje, provar com dados objetivos que o Bolsa Família não só conseguiu aliviar a pobreza de milhões e milhões de brasileiros, como ele garantiu que as nossas crianças passassem a frequentar mais a escola, tivessem melhor desempenho escolar, conseguimos reduzir a desnutrição, em especial no semiárido nordestino, as crianças se alimentam melhor, ao contrário do que as pessoas diziam que esse dinheiro ia ser mal gasto, está comprovado que o dinheiro que essas famílias recebem, ele vai para alimentação, para material escolar, para medicamentos, portanto, é um dinheiro bem gasto, quem recebe esse dinheiro são as mães, e as mães é que cuidam das crianças, garantem que esses recursos do Bolsa Família cheguem para essas crianças, a outra coisa que se dizia é que as pessoas iam receber o Bolsa Família e não iam querer trabalhar, também está provado que isso não aconteceu, exatamente nas cidades do Nordeste, onde mais se tem beneficiário do Bolsa Família, que o emprego mais cresceu, mostrando que as famílias com o Bolsa Família têm uma oportunidade de melhorar de vida e ao melhorar de vida começam a trabalhar mais, muita gente inclusive usou parte do dinheiro do Bolsa Família para transporte, para procurar emprego, melhorando a sua alimentação, melhorando a sua condição de vida, também conseguir trabalhar melhor, as famílias do Bolsa Família trabalham, trabalham muito e merecem esse apoio e esse esforço, a pergunta que nós temos que fazer é o contrário, podendo melhorar e aliviar a pobreza, podendo garantir que essas pessoas saiam da extrema pobreza, a gente deveria esperar o ano que vem, somente porque é ano eleitoral, podendo garantir que as crianças vão para a sala de aula, garantir a maior oferta de vagas, a gente não deveria fazer, o Brasil tem que parar em ano eleitoral, nós achamos que não, nós achamos que o Brasil tem que continuar melhorando, que essas famílias têm direito de sair da extrema pobreza, que essas crianças têm direito a ter novas vagas e por isso nós lançamos o Brasil Carinhoso. Este é o programa Bom Dia Ministro, estamos hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, que conversa ao vivo com rádios de todo o país nesta rede que compõe o Bom Dia Ministro. Ministra, vamos agora de Pernambuco, vamos a Paraíba. João Pessoa, Rádio Arapuã FM. Bom dia, Washington Luiz. Muito bom dia, meus cumprimentos a todos e meus cumprimentos à ministra. Ministra, um tema é super interessante, inclusive, eu comentei sobre este assunto aqui no programa que apresento aqui na Rádio Arapuã FM de seis às oito na manhã. A pergunta é muito simples, se o governo federal não faz, eles criticam. Se o governo federal faz, eles também criticam. Só que a Paraíba e o Nordeste estão passando por uma das maiores secas na vista da sua história. Há mais de trinta anos que nós não observamos isso, ministra. E hoje, o governo federal, ele vem e implementa uma ação como essa, porque o pobre que está passando fome agora, ministra, se a senhora tem razão, ela não vai querer saber se é ano eleitoral não, porque a barriga daqueles mais humildes que estão lá no final da ponta, lá no sertão da Paraíba, no sertão de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, não quer saber se é ano eleitoral. Eles estão passando fome, eles estão passando sede. Então, a ministra, a senhora está correta neste projeto, vai contar com o nosso apoio, porque, volto a repetir, ninguém está criticando a São Pedro porque não caiu chuva, porque não emite crítica. Vocês vão perder a fé por causa disso? De hipótese alguma, independentemente de política, se é programa eleitoreiro ou não, mas a senhora está sanando a fome daqueles que mais precisam, principalmente, ministra, daquela criança que não sabe pedir e não sabe clamar, dizer que está passando fome. De tal sorte, eu lhe pergunto, para a Paraíba, esse projeto, quantas pessoas devem beneficiar e como? E quando vier a Paraíba, fica aqui o meu convite. Tenho os meus contatos para que a senhora possa vir aqui no programa e conversar com o nosso povo, porque nós defendemos a bandeira de quanto melhor, melhor, e não quanto pior, pior. Muita gente critica, mas não sabe aqueles que estão passando fome e necessidade nesses aposentos porque não tem o que comer. Bom dia, Washington, bom dia, ouvintes. eu acho que você defendeu melhor que eu o motivo da gente estar lançando o Brasil Carinhoso agora. Uma das preocupações da presidenta Dilma de já começar a pagar em junho tem a ver exatamente com a seca. Washington, para você ter uma ideia, 78% das crianças extremamente pobres do Brasil estão no Nordeste, uma parte enorme delas está no semiário do Nordestino que passa por esse momento de muita carência por conta dessa seca que dizem que vai ser a pior seca em 50 anos. Então, um dos motivos do governo federal já começar a pagar imediatamente o aumento do Bolsa Família é poder melhorar a situação e a vida dessas crianças. Muita gente tem dado o seu depoimento para a nossa presidenta dizendo que mesmo que essa seca se fosse em outra época o povo já teria abandonado do semiário do Nordestino e já estaria em êxodo e hoje falta água mas não falta comida as pessoas têm conseguido ter acesso mínimo a comida exatamente por conta dos recursos do Bolsa Família. Então, acho que esse recurso esse aumento do Bolsa Família junto com a Bolsa Estiagem que começa a ser paga também para os nordestinos agora que são R$ 400 durante esse período de seca vai ser um alívio importante nesse momento tão grave que vocês vivem. Nós estamos com várias outras medidas para seca o governo federal está investindo muito pesado também para ajudar os estados e os municípios com a distribuição de água através de carros pipa que é a única alternativa que nós temos nesse momento para encher nossas cisternas para tentar melhorar os pequenos reservatórios e estamos fazendo um esforço grande para tentar identificar outras formas de apoiá-lo agora certamente esse aumento do Bolsa Família vai ser muito bem-vindo nós tivemos com os governadores dos estados nordestinos e o depoimento deles é exatamente esse Washington Luiz da Rádio Arapa FM de João Pessoa você tem outra pergunta? Não, só deixar claro e dizer ministro que a facilidade que a gente tem de comentar sobre esse assunto que a gente convive diariamente com a circunstância que vivem nossos irmãos aqui no Nordeste meus cumprimentos me dão satisfeito e mais uma vez fica aqui o nosso registro em nome daqueles que mais precisam porque só eles sabem o quanto isso vai beneficiar meu abraço e bom dia Obrigado Obrigada a participação da Rádio Arapa FM de João Pessoa no Bom Dia Ministro lembrando que o Bom Dia Ministro é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Ministro vamos agora a Macapá no Amapá conversar com a rádio Amapá FM onde está Clay San Sarraf Bom Dia Clay Bom Dia Cátia Bom Dia Ministro a estratégia que vocês deverão utilizar para localizar também para cadastrar é evidentemente incluir essas famílias nesses programas sociais principalmente do que a senhora falou agora há pouco com relação ao Brasil em solidariedade eu tenho visto aqui muitas famílias principalmente como a gente ouviu o próprio colégio aí do Nordeste e aqui no Nordeste também isso não é diferente como fazer qual a estratégia que será utilizada pelo Ministério para cadastrar essas famílias Ministro bom dia bom dia bom dia Clay na verdade as famílias no caso do estado do Amapá nós já temos quase 52 mil famílias que são famílias do Bolsa Família já estão no cadastro único já recebem recursos e serão beneficiadas as que tem crianças entre 0 e 6 anos serão beneficiadas automaticamente porque o nosso cadastro único ele tem informações sobre essas famílias permanentemente então nós sabemos quantos filhos essas famílias tem qual é a idade não é não existe nenhuma complicação para que a gente possa estar repassando esses recursos e aproveitando para fazer uma complementação das questões que a gente estava levantando anteriormente esse recurso é passado diretamente a família em conta bancária portanto a família não tem que fazer nada isso mais um motivo para justificar que essa ação é uma ação direta quer dizer a família não tem que votar em ninguém ela não tem que se preocupar com questão política para poder ter acesso a esse benefício esse é um dos grandes méritos do Bolsa Família que ele é impessoal então nós temos ainda que fazer uma busca ativa porque existem famílias extremamente pobres que estão fora do Bolsa Família nossa estratégia para encontrar essas famílias é junto com os municípios junto com os nossos institutos no caso do norte o Instituto Chico Mendes tem nos ajudado a localizar famílias que são famílias extremamente pobres que estão nas nossas florestas o Instituto o INCRA também tem nos ajudado a localizar essas famílias algumas dessas áreas são áreas importantes com difícil acesso em especial no norte e portanto as famílias extremamente pobres o que elas tem que fazer elas tem que procurar a prefeitura nós estamos tentando localizar as famílias independente delas estarem nos procurando mas vocês conhecendo as instituições conhecendo famílias extremamente pobres elas tem que ser levadas a prefeitura para serem cadastradas em sendo cadastradas e tendo direito ao Bolsa Família elas vão receber não só o Bolsa Família tradicional mas tendo crianças de 0 a 6 anos vão estar no Brasil carinhoso recebendo esse recurso adicional que tira as famílias da extrema pobreza Clayson Sarraf da Rádio Amapá FM você tem outra pergunta para a ministra? Eu quero agradecer a sua participação aqui do extremo norte do Brasil eu agradecer também a ministra pela atenção dispensada aqui na Rádio Amapá FM para encerrar perguntar a ministra quando ela virar o estado do Amapá aqui ao extremo norte do Brasil conhecer inclusive esses serviços executados esses programas sociais executados aqui dentro do nosso estado para saber se em loco em loco se está funcionando realmente a contento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fonte Obrigado Obrigado Clay eu pretendo ir esse ano de fato ao Amapá obrigado pelo convite indo aí quem sabe conseguimos falar na rádio também Obrigada então a Rádio Amapá FM pela participação com a gente neste programa no Bom Dia Ministro que está no satélite o sinal do programa está no satélite no mesmo canal da voz do Brasil Ministro agora vamos a Bahia Juazeiro conversar com a rádio Juazeiro 1190M a pergunta é de Ramos Filho Bom dia Ramos Ministra Tereza Campelo aqui no Nordeste em especial na Bahia nós estamos vivenciando de acordo com os especialistas a pior seca dos últimos 47 anos e a gente gostaria de saber de qual forma o programa Brasil Carinhoso que foi explanado pela presidente Dilma na noite do último domingo em comemoração Dia das Mães que é um programa voltado para crianças de 0 a 6 anos de idade de que forma esse programa vai trazer benefícios assistência para as crianças que estão aqui na região do semiárido nordestino que nós sabemos que são as mais afetadas pela seca a Rádio Juazeiro ministra fica aqui em Juazeiro a divisa com Petrolina em Pernambuco mais uma vez bom dia Bom dia Ramos bom dia ouvintes da Rádio Juazeiro ontem nós lançamos a ação Brasil Carinhoso com a nossa presidenta Dilma tivemos a alegria de ter aqui conosco nesse lançamento o governador Jacques Wagner que esteve aqui não só para prestigiar essa ação do governo federal mas também sabendo que o lançamento do Brasil Carinhoso é uma ação estratégica fundamental já que a Bahia não só é o estado que tem o maior número de pessoas extremamente pobres no Brasil como também é o estado que mais tem beneficiários do Bolsa Família nós temos um milhão e setecentas e cinquenta mil famílias recebendo o Bolsa Família são mais de cinco bilhões ao ano de repassos de recursos de transferência do governo federal agora aumentados também com o Brasil Carinhoso eu acho que o Brasil Carinhoso junto com o Bolsa Estiagem vai ser uma ação muito importante para auxiliar o estado da Bahia e os estados do Nordeste nesse momento que é um momento muito difícil para o enfrentamento dessa seca que como você disse vai ser todo mundo comenta que vai ser a pior seca dos últimos cinquenta anos então o aumento dos recursos para essas famílias vai ser um aumento muito expressivo nós pretendemos tirar as famílias extremamente pobres que tenham crianças entre 0 e 6 anos da extrema pobreza a partir de junho a decisão da presidenta Dilma de iniciar o pagamento imediatamente imediatamente com o lançamento agora no Dias das Mães tem muito a ver com a situação grave que o Nordeste enfrenta portanto esses recursos vão ser recursos que vão aliviar a situação das famílias que tem crianças de 0 a 6 no Nordeste 78% das crianças extremamente pobres no Brasil estão no Nordeste brasileiro uma grande parte no semiárido Ramos Filho você tem outra pergunta para a ministra? O que a gente gostaria de saber da ministra Tereza Cantelo do Desenvolvimento Social é exatamente como as famílias que serão beneficiadas elas devem proceder para ter acesso ao recurso do programa Brasil Carinhoso isso será feito em conjunto com o Bolsa Família enfim como as famílias terão acesso a este programa? O aumento do Bolsa Família ele é um aumento que acontecerá automaticamente as famílias que já recebem Bolsa Família que tem filho entre 0 e 6 anos não precisam tomar nenhuma atitude o governo federal sabe a não ser que essas crianças não estejam registradas se a criança não estiver registrada a família tem que registrar a criança e ir na prefeitura com a certidão de nascimento da criança para que a gente tenha acesso a essa informação agora a maior parte das famílias sabe que com o seu filho registrado o Bolsa Família inclusive estimulou que as famílias registrassem essas crianças com a criança registrada e com essa criança registrada também no cadastro único as famílias são beneficiárias tanto do Bolsa Família quanto desse aumento do Bolsa Família que veio dentro dessa nova ação do governo federal que é o Brasil Carinhoso então as famílias do Bolsa Família não tem que tomar nenhuma atitude já vão receber automaticamente esse recurso a não ser que a criança tenha nascido não tenha sido registrada ainda as famílias extremamente pobres que tem direito ao Bolsa Família e ainda não recebem tem que procurar a prefeitura nós estamos fazendo um trabalho grande dentro do Brasil sem miséria que é a busca ativa que é encontrar as famílias que são extremamente pobres que ainda não estão no cadastro único que ainda não recebe o Bolsa Família só lembrando Ramos que além do repasso de recursos o Brasil Carinhoso como disse a nossa presidenta também está ofertando um conjunto de nutrientes para que essas crianças que são crianças muitas vezes em situação de insegurança alimentar e com anemia também possam ser atendidas em agosto nós vamos distribuir mega doses de vitamina A que permitirão que as famílias saiam de uma situação de insegurança importante a distribuição de vitamina A pode reduzir a mortandade infantil em quase 25% isso é uma ação estratégica portanto as famílias tem que vacinar suas crianças na campanha em agosto e ao fazerem isso vão também receber a vitamina A e nos postos de saúde nós vamos distribuir o sulfato ferroso que ajuda a combater a anemia além disso nós também estamos melhorando o apoio do governo federal as nossas creches garantindo a ampliação de vagas em especial para as crianças do Bolsa Família antecipando recursos e aumentando os recursos para as creches públicas e para as creches conveniadas Obrigada então a Rádio Juazeiro AM da Bahia pela participação em nosso programa e agora vamos a Minas Gerais ministra vamos conversar com a Rádio Educadora 780 AM de Uberlândia a pergunta é de Danilo Caixeta bom dia Danilo bom dia bom dia ministra ali ministra muitos municípios das regiões mais pobres de Minas Gerais como os vales do Jequitinhonha e Mucuri ficaram de fora de boa parte dos investimentos do PAC agora o programa Brasil Carinhoso pretende atingir a extrema pobreza a minha pergunta é como garantir que estas regiões mineiras serão contempladas nesse novo projeto do governo federal bom dia Danilo bom dia ouvintes da Rádio Educadora o Brasil Sem Miséria e o Brasil Carinhoso tem uma preocupação especial com o semiárido que envolve exatamente essa região do norte de Minas o norte de Minas é uma região como você disse de fato muito pobre tem características parecidas com as características que nós temos geral no interior do nordeste brasileiro estão sendo atendidas pelo Brasil Sem Miséria nós estamos no Brasil Sem Miséria com equipes de assistência técnica voltadas para as famílias do rural no norte de Minas estamos com várias ações agora as ações que envolvem a estiagem que o nordeste está vivendo também vão beneficiar o norte de Minas com carros pipas com bolsa estiagem e no caso do Brasil Carinhoso essas famílias extremamente pobres também serão beneficiadas as famílias que são do Bolsa Família e que tenham filhos entre 0 e 6 anos de idade passarão a receber recursos suficientes para que cada membro dessa família saia da extrema pobreza portanto se essa família recebe menos de 70 reais por pessoa passará a receber recursos suficientes para que cada pessoa receba mais de 70 reais essa é a ação do Brasil Carinhoso para tirar essas famílias da extrema pobreza famílias que tem crianças entre 0 e 6 anos isso vai beneficiar muito o norte de Minas este é o programa Bom Dia Ministro estamos hoje com a ministra Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país ministra vamos ao Maranhão a São Luís conversar com a Rádio Educadora de São Luís onde está Silvã Alves Bom dia Silvã Bom dia Bom dia Bom dia ministra Bom ministra o Maranhão tem pelo menos cerca de 5 municípios e isso pode ser visto não só aqui no Maranhão mas em todos os estados da região nordeste onde os baixos índices de desenvolvimento humanos acabam assustando muitas pessoas e eu gostaria de saber diante do lançamento do programa Brasil Carinhoso feito neste domingo pela presidente Dilma Rousseff quais os impactos desse programa principalmente aqui nos municípios do Maranhão onde a gente vê ainda muita miséria e muita criança morrendo principalmente de fome obrigado bom dia ministra bom dia bom dia Silvã bom dia ouvinte da Rádio Educadora o Maranhão é um estado com maior intensidade da extrema pobreza no Brasil 25% da população se encontra em situação de extrema pobreza é muito grave é uma das nossas grandes preocupações é o estado do Maranhão e eu tenho certeza que o Brasil Carinhoso que é uma ação dentro do Brasil sem miséria vai ajudar muito o estado porque uma parte grande dessas famílias tem crianças de 0 a 6 anos e com o aumento do Bolsa Família essas famílias vão sair da extrema pobreza esses recursos a mais eles vão beneficiar não só as famílias que sairão da extrema pobreza como eu disse cada uma dessas pessoas de famílias pobres que tem crianças de 0 a 6 anos vai receber na conta no cartão do Bolsa Família recursos a mais que permitirão que eles saiam da extrema pobreza e como vocês no Nordeste sabem melhor do que qualquer outra região do país os recursos do Bolsa Família beneficiam toda a cidade são mais recursos rodando na cidade dinamizando o nosso comércio dinamizando o serviço melhorando a situação de todo mundo no caso do Brasil carinhoso os principais beneficiários são as famílias com crianças e são as crianças que também são beneficiadas com o aumento de oferta de vagas com a distribuição de vitamina A com a distribuição de sulfato ferroso portanto nossa expectativa é melhorar muito a situação do Maranhão e reduzir drasticamente a situação de extrema pobreza no estado onde a gravidade é muito grande eu queria aproveitar a ministra e perguntar para a senhora quais são as propostas do governo brasileiro na área social para levar para Rio Mais Vente Kátia vamos falar um pouco da Rio Mais Vente a Rio Mais Vente é um evento que acontece no Brasil em junho muito importante não só para que a gente discuta a agenda ambiental mas que a gente discuta finalmente como juntar essas três agendas a agenda do desenvolvimento econômico a agenda social e a agenda ambiental na nossa avaliação não tem como a gente fazer esse debate separado não tem como ter um desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental isolando as pessoas e deixando as pessoas em extrema pobreza não tem como a gente discutir economia verde sem inclusão social essa é a proposta do Brasil que a gente junte as três agendas e construa uma sociedade onde a população se beneficia e ao mesmo tempo preserve o meio ambiente o Brasil é um dos países que tem mais experiências positivas e bem sucedidas nessa área como é o caso do Bolsa Verde que é uma experiência inédita que tem sido olhada pelo mundo todo onde a gente está trabalhando com as famílias do Bolsa Família passando recurso a mais para essas famílias que é cem reais a mais por mês além do Bolsa Família para que essas famílias que morem em florestas que morem em reservas extrativistas possam estar nos ajudando a manter a floresta em pé a cuidar das nossas florestas então nós temos uma agenda muito importante que é a da Rio Mais 20 que vai nos ajudar a divulgar o que o Brasil tem feito para garantir que a gente preserve também o nosso meio ambiente ministro Tereza Campelo mais uma vez obrigada pela sua participação em nosso programa obrigada Cátia obrigado a todos estamos às ordens e a todos que participaram conosco do Bom Dia Ministro meu muito obrigada e até a próxima edição e até a próxima edição